A gente vai ler todos os recadinhos de vocês, mandar só um abraço aqui agora para o Diego Gonçalves, que está assistindo o nosso programa. Obrigado pela audiência, hein? Ó, Sâmia, chega junto porque divide o mesmo espaço com várias empresas diferentes. É uma ideia muito bacana que se chama co-working. A gente vai falar agora de oportunidade no nosso quadro Olha a Chance. Rafa, tem locais de co-working no Brasil inteiro, nos 26 estados já tem. São mais de mil espaços compartilhados, segundo o censo de 2018. Aqui na Paraíba são 11 co-workers registrados. Se você aí está querendo abrir um negócio, mas falta espaço, você não tem condições, né? Às vezes a pessoa não tem condições de ter um escritório ainda pronto. Fazer umas reuniões e tal. Você tem um negócio online, mas você precisa fazer reunião para receber seu cliente. Enfim, a gente vai te mostrar agora um espaço que você precisa, você pode economizar. E com certeza é uma boa ideia. Vamos ver. Joselene é de um ramo bem tradicional. Ela é psicóloga e quando veio morar em João Pessoa, saiu de um espaço próprio para um co-work, espaço compartilhado. É mais ou menos uma economia que eu consigo hoje de 30%, 35% é mais ou menos nessa faixa etária. Porque quando você não precisa se focar tanto nessa parte mais burocrática, como eu bem coloquei, você acaba se focando em produzir. Quando você chega na sala, já tem todo o aparato de tudo. E você está ali para produzir, você se foca no seu trabalho. E justamente pela economia que esses lugares compartilharam, caíram no gosto de quem sonha em abrir uma empresa. São locais maleáveis, que dá para abrigar qualquer tamanho de equipe. Aqui eles compartilham cadeiras, mesas, internet, armários. No escritório coletivo, os inquilinos são pequenos empresários, que só pagam pelo tempo que usam. Os valores variam bastante dependendo do bairro em que eles estejam localizados. E tem locais como este no Brasil inteiro. Segundo o censo de 2018, aqui na Paraíba são 11 co-workers registrados. O modelo caiu como uma luva para Clóvis e João Pedro. Eles foram atraídos pelo baixo custo e pela possibilidade de relacionamento. A ideia do Cowork é justamente formar esse time, a gente ter essa troca de interesses, troca de conhecimento. É muito interessante compartilhar num espaço onde uma pessoa é um designer, outra pessoa é um stylist. E a gente conseguir unir esses projetos juntos. Nada mais justo do que começar numa empresa cuja essência é essa interação, que preza pela amizade, pela interação pessoal. Para a Josilene, a possibilidade de poder trabalhar em vários locais diferentes pela cidade é uma mudança que não tem mais volta. Você acaba tendo um aparato maior de profissionais, certo? Então fica mais fácil para que você possa identificar a demanda do seu paciente e poder estar encaminhando para um profissional que trabalha também no mesmo lugar que você, até podendo adequar a possibilidade do paciente, ou seja, o horário do paciente. Muito bacana, né? Bom demais, ó. Ó, vamos dar uns recadinhos aqui, ó, que você tá mandando pra gente pelo WhatsApp. Ó, vamos dar uns recadinhos aqui, ó, que você tá mandando pra gente pelo WhatsApp. Ó, vamos dar uns recadinhos aqui, ó, que você tá mandando pra gente pelo WhatsApp.